Ah, olha só onde o Downplay tá, gente, no tapete vermelho do Festival do Rio, da abertura do 18º Festival do Rio 2016. Muita expectativa, vem comigo que eu vou te contar tudo. Queria que você contasse então um pouco dessa expectativa do Festival do Rio, né, que tá na sua 18ª edição. Eu gosto de cinema, eu adoro esse veículo, eu acho que nós atores somos muito felizes quando estamos bem neste universo. Eu acho que é um festival maravilhoso, realmente é um panorama mundial de cinema e eu acho que qualquer carioca, qualquer turista que esteja aqui tem que viver o Festival do Rio porque realmente não vai se decepcionar. Queria que você falasse um pouco dessa 18ª edição do Festival do Rio com filmes de mais de 60 países, tem um número certo? A gente sempre fica tentando catar todos os países, 60, 70, mas acho que a coisa mais importante é que são 250 filmes escolhidos a dedo pra gente sintonizar com o público, pra gente tá de verdade partilhando algo de muito prazer. Prazer pra gente e prazer pra quem vai assistir. E principalmente poder oferecer esse grande presente, que é o Festival do Rio que a gente acha que é um grande presente, entregar isso pra cidade, entregar isso pra cidade em tantos lugares diferentes. Todo mundo vai ter coisa pra ver. Filmes dos grandes mestres, cults, filmes mais de vanguarda, filmes latinos, filmes brasileiros na Premier Brasil, filmes do Boulevard Olímpico, onde a gente chega pela primeira vez esse ano, depois dessa entrega maravilhosa que foi aquela região de volta, né, pra gente poder curtir, é juntar a beleza do cinema com a beleza linda que tá ali. Pra nós é um momento muito importante. A gente tá aqui no Tapete Vermelho, tá o Português de Novela fazendo aqui atrás, meu Deus do céu. A gente tá muito bem, eu dou um play. O Festival do Rio, eu sou um pouco, eu me sinto um pouco madrinha. Desde que começou, que eu venho, que eu gosto, eu adoro esse festival. E você vai, você assiste, você tem algum filme que você tá na maior expectativa pra assistir? Vamos ver, amanhã eu vou ver o Vermelho Russo, segunda-feira tem o do Andrusha, que eu quero muito assistir, que eu gosto muito do trabalho dele, eu sei que é interessante, e vamos assim. Então você é assídua mesmo. Não, eu sou louca pro cinema. Além de famosos, muitos desconhecidos e muita gente que você olha e fala, acho que eu já vi essa pessoa na TV, eu não lembro onde. Legal. Olha quem tá aqui também. Opa. O apresentador do... Telecine. É. Telecine. Do Vale do Cinema. Incrível. Só ótimo aqui. Você é Bruna, Bruna... É, Bruna. Sou eu mesma. Tá aqui. O Festival do Rio tá uma uva. Falsete. Leandro, bom, o Festival do Rio, você tá com o filme no Festival do Rio, com Divina Givas, queria que você me falasse um pouco dessa expectativa também. Cara, eu tô muito feliz. Verdade, assim, eu tô achando que esse festival pra mim vai ser um carnaval. Por quê? Ah, porque, poxa, é alegria de ficar vendo filmes, né, encontrando gente. Amigos. É, isso vai ser divertido. Assim, né, eu já estive aqui como espectadora muitas vezes. É um festival que formou, me apresentou muita gente. Como atriz, lancei os filmes mais importantes da minha carreira aqui. Ganhei duas vezes, então, pra mim é muito emocionante estar aqui com o meu primeiro filme, dirigindo. Será que se eu chegar aqui do lado, o pessoal pede pra tirar uma foto, hein? Olha onde tá o Festival Downplay. É! Que loucura! A gente não sabe se vestir arrumado, aí fica até meio desajeitado pra andar. É isso aí, galera. Pô, tamo aqui, ó, do Festival do Rio aqui. Conta aqui pra gente. Eu tô muito emocionante, eu tô muito emocionante hoje. Eu tô todo arrependido aqui, ó. Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Falar um pouquinho da expectativa pra esse Festival do Rio, né, cara, que vem com muita coisa boa. Desde o filme de abertura, que é a chegada, até filmes nacionais, como o Elis, tem muita coisa grande, né? Só mostra a força do festival, né? É verdade. A cada ano eu acho que o festival vem com mais qualidade, até porque o cinema tá, principalmente o nosso cinema, tá evoluindo cada vez mais. Então a tendência é que os festivais daqui pra frente, cada vez mais ricos nas histórias, né, e mais variados, como sempre foi, mas cada vez mais. Pra mim, assim, eu tô num momento muito especial no festival, porque eu tô num filme pela primeira vez, num festival, que é o Filho Eterno, a primeira exibição do filme. Vai ser um bom termômetro. Eu tava até comentando com a minha amiga ali que eu tô um pouquinho nervoso porque tá chegando a exibição, eu quero saber a reação do público, porque é um drama. Então, um drama muito bonito, já com um histórico também muito bacana através do livro, através da peça de teatro. Mas eu acho que o festival tá bem servido, tá bem bonito. Olha, um dos destaques aqui pro Downplay, pro nosso canal no YouTube, foi o Monstros da Universal. Os meninos fizeram um especial falando disso. Como é que foi também trazer essa ideia de fazer um Midnight Movies? Ah, cara, isso daí a gente volta e meia tá fazendo, né? A gente já fez filmes de horror no Odeon, já fizemos filmes que as pessoas cantavam no cinema, né? E a gente tá sempre buscando inventar alguma coisa diferente pra que o público possa ter uma interação, inclusive, com os filmes. E como foi a curadoria desse ano? Bom, são 250 filmes, né? É muita coisa. É muita coisa. E esse ano a gente deu uma pequena enxugada, né? Isso daí também nos propiciou, acho que tem mais qualidade ainda na programação. A equipe da Ilda tá super de parabéns. Bom, galera, essa foi a nossa cobertura da abertura. Cobertura da abertura. Quem morre, morre. Quem rima, tá pensando certinho. É. Cobertura da abertura do Festival do Rio. Toca no verde. Toca no verde. Toca no verde. Cobertura da abertura do Rio.